Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva é o Crebral. Eu sou o Leandro Kava e está no ar mais um Crebral Life. Então se você ainda não apertou o botão em gostei, já aperta o botão em gostei e vamos começar na São Tiburíze. O áudio fala por mim em português e a legenda em inglês. Crebral diz a reação das garotas a ver ele. Veja a seguir. E se você ainda não deixa o seu like, já deixa o seu like e vamos passar o vídeo agora. Vamos! Eu amo muito ver o vídeo antigo do Crebral. Era muito engraçado. Ele adorava se divertir. Eww! Eu amo muito ver o vídeo. Eu amo muito ver o vídeo. É a top. Não vai ter a top. Eww! 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 Quem aí gostava do tempo que o Crebral gravava vídeos engraçado, deixe sua resposta no comentário abaixo. Nova folha do Crebral com criança, sua casa no dia 16 de fevereiro de 2022. Não deixe assim os outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos na Assuntivrize! Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e compartilhar em suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito, tá esperando o que? Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos sobre a Lenda Viva Crebral. Os melhores conteúdos sobre o Crebral é só aqui no canal CB Mania. Então muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na Assuntivrize! Nunca saberemos todos os mistérios de Deus, mas cabe a nós fazer o melhor todos os dias. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri